Dúvidas sobre o batismo Localização, Curitiba, Paraná, Brasil Prezados senhores da Monfort Tenho sempre procurado encontrar a lógica do catolicismo Pois isto fortalece minha fé Entretanto, ainda não consegui entender a fundo Por que a igreja aceita, total ou parcialmente O batismo realizado por igreja não católica Sinto que essa atitude é mais uma prova da grandeza E do desprendimento da igreja de Cristo Entretanto, a rigor desconheço suas razões Gostaria de um esclarecimento, pois acho esse ponto importante Prezado, salve Maria Fico contente em saber que você busca compreender a lógica Que move todas as ações da igreja católica Na realidade, não pode existir no universo nada mais sábio do que o que faz a igreja E isso não é de estranhar, pois a igreja é fundada por Cristo Sabedoria de Deus encarnada A igreja só aceita o batismo que é ministrado de acordo com o que determinou Nosso Senhor Jesus Cristo E com a finalidade que tem a igreja ao ministrar esse sacramento Portanto, para que o batismo seja válido É preciso que se derrame água sobre a cabeça da pessoa Que vai ser batizada, dizendo Fulano, eu te batizo em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Com a intenção de perdoar o pecado original Graças à aplicação dos méritos infinitos de Cristo A igreja sismática oriental faz isso E por isso, o batismo desses ortodoxos sismáticos é válido Também algumas seitas protestantes ministram o batismo de modo válido Também há seitas que não fazem isso Ou que negam que o batismo apague o pecado original Não batizam validamente Esperando tê-lo ajudado, me despeço Incordias o Semper Orlando Fedeli